7 horas e 53 minutos, a Embraer anunciou a venda de 20 jatos do modelo Embraer 190 para a companhia Austral Linhas Aéreas da Argentina. O valor da negociação não foi divulgado, mas considerando o preço de cada avião, o contrato pode ultrapassar 600 milhões de dólares. Das 20 aeronaves, 3 já estavam incluídas na carteira de pedidos firmados no primeiro trimestre desse ano. E a cidade de São José dos Campos inicia hoje a campanha do Agasalho 2010. O objetivo este ano do Fundo Social de Solidariedade é arrecadar cerca de 250 mil peças entre agasalhos, calçados e cobertores. Até o próximo dia 30 de julho, diversos pontos de arrecadação vão estar espalhados por toda a cidade. Além disso, dois caminhões da prefeitura vão passar pelos bairros de São José para recolher as doações. Mais informações sobre a campanha no telefone 12 3897 7074. E também a partir de hoje, a prefeitura de Caraguatatuba inicia a campanha Caraguá Solidária, para ajudar as famílias que ficaram desabrigadas durante as chuvas da semana passada. O objetivo é arrecadar móveis, principalmente camas e colchões, além de eletrodomésticos, como fogão e geladeira. O excesso de chuva na semana passada fez o rio Juqueri querer transbordar, alagando casas nos bairros Barranco Alto, Pegorele e Morro do Algodão. Pelo menos 30 famílias tiveram que ser removidas das áreas de risco. Segundo a Secretaria de Assistência Social, 80 pessoas estão desabrigadas. E quem quiser ajudar pode ligar para a Secretaria de Assistência Social de Caraguatatuba, que vai mandar um caminhão para recolher os donativos. O telefone é o 12-3897-7074. Hoje, amanhã, o caminhão vai percorrer a região norte. Na quarta e na quinta-feira será a vez do centro. Na sexta, o caminhão passa pela região sul. Estão repetindo o número para doações de agasalhos em Caraguai. É o 12-3897-7074. A Biblioteca de Jacareí vai funcionar a partir de hoje apenas para devolução e doação de livros. O empréstimo das obras está temporariamente suspenso devido à mudança do acervo para outro prédio. Atualmente, a biblioteca funciona na rua Antônio Afonso, número 325, no centro de Jacareí. Agora o futebol. Guará e São José se enfrentaram neste domingo pela segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Quem tem mais informações desta partida é o repórter João de Bié. O estádio Dario Rodrigues Leite foi palco de mais um clássico regional. As torcidas da Garça e da Águia fizeram a sua parte. Com a bola rolando, os donos da casa partiram para cima. Em jogada e ensaiada, Alain risca de bicicleta, mas a bola passa por cima do gol. O goleiro Jair, o São Dugará, também tenta em cobrança de falta, mas Matheus não deixa. Aos 18 minutos, o São José responde. Rodrigo Pardal tenta de cabeça, mas a bola não entra. Aos 27 minutos, a Garça tenta de fora da área e Matheus faz bela defesa. Faltando 15 minutos para o fim do primeiro tempo, Rodrigo Pardal, mais uma vez, perde uma grande oportunidade na cara do gol. Na etapa complementar, o São José começa em desvantagem, depois que Roberto é expulso. E para piorar a situação, o atacante Rodrigo Pardal se machuca e tem que ser substituído. O técnico do Guará aproveita a vantagem em campo e coloca o time mais ofensivo. Sai César Santiago e entra Diego D'Adoné. Aos 8 minutos, Alain tenta de cabeça, mas a bola sobe muito. O Guará insiste com Everton, que arrisca de fora da área e Matheus mais uma vez defende. Já aos 34 minutos, a história muda no Ninho da Garça. Bruno Poá faz boa triangulação e abre o placar. 1x0, Guará. Faltando 3 minutos para o final da partida, o São José até que tenta com o Roberto, mas já é tarde demais. Final de partida, Guará 1, São José 0. João Gibier para o Acontece Regional. E quem fala mais sobre esse clássico regional é o nosso comentarista Carlos Alberto. Bom dia, Carlos. Bom dia, Natália. Olha, o São José infelizmente perdeu mais uma ontem, né? E foi no segundo tempo mais uma vez. Águia do Vale agora só resta fazer o dever de casa. Uma vez que os concorrentes, o Noroeste venceu, assumiu a liderança do grupo e agora se complica um pouco a situação. Dá para o São José classificar? Claro, gente. Mais uma vitória em casa contra o Guará no próximo domingo e vencer contra o Noroeste. Automaticamente a gente já carimba o passaporte para decidir a vaga contra a União. Expectativa total. Parabéns à Águia do Vale. A torcida maravilhosa ontem em Guará. Vamos aguardar aí a próxima rodada que é um sábado no estádio Martins Pereira, Natália. Pois é, e do futebol para o basquete. Domingo foi dia de decisão para o São José. A equipe recebeu Palmeiras de Araraquara no ginásio Lineu de Moura. Veja como foi o jogo. Jogando em casa, o São José queria pagar a última derrota contra o adversário e fazer o dever de casa. E quem abriu o placar e dominou o primeiro quarto foram os joseenses. O que não faltou no ginásio Lineu de Moura foi sexta de três pontos. Destaque para o amador Matheus do São José. No segundo quarto, os joseenses continuaram acertando lances de três pontos e aumentaram diferença. Destaque para Vanderson. Já enterrada do pivô mineiro e agilidade do amador Fúvio, levantou a torcida que estava presente no ginásio. Nos dez minutos seguintes, a mudança do lado da quadra pareceu trazer um certo desequilíbrio à equipe do São José. O que favoreceu Palmeiras de Araraquara. Os adversários chegaram a diminuir a diferença no placar para sete pontos. Mas os donos da casa reagiram e o terceiro quarto terminou em 52 a 44. Já nos últimos minutos de jogo, foram motivo de festa para o São José. Com a vitória por 88 a 74. O Lineu de Moura ficou pequeno diante de tamanha alegria dos torcedores joseenses. Pois é, Kaká, como é que fica o São José agora? Pois é, na série de playoffs, Natália, o São José empatou ontem. Tem o seu próximo jogo hoje à noite. Toda a torcida totalmente convocada. Na associação, a partir das sete da noite. Vencendo hoje, quem sabe uma vitória, o São José joga na próxima sexta-feira em Araraquara. São cinco jogos nessa série de playoffs. Se for necessário, esperamos que não, o São José fará a quinta partida na sexta-feira, dia 18, em Araraquara. Portanto, mais uma vez o convite. Hoje, às 19h, na associação, torcida para o São José, Natália. Muito obrigada, Kaká. Bom, gente, esse foi o primeiro Acontece Regional. Esperamos que as informações tenham sido úteis para você que vai agora iniciar mais um dia de trabalho. Você pode participar do nosso jornal com críticas e sugestões de matérias por meio do nosso site. www.tvbandivale.com.br É isso aí, Natália. E agora, uma última informação. Cerca de 10 mil trabalhadores das empresas terceirizadas que trabalham nas obras de modernização da Revapia em São José dos Campos participam, neste momento, de uma assembleia na porta da fábrica. Eles decidem se aceitam ou não o reajuste oferecido pelas empresas de 6,6%. Mas a mobilização, conduzida pelo Sindicato da Construção Civil, pelo menos por enquanto, não provoca transtornos no trânsito na Via Dutra. A movimentação segue normalmente. Este foi aí o primeiro Acontece Regional, né? Você acompanhou todas as informações úteis. Esperamos que você saia agora de casa bem informado, sabendo o que fala, aonde estiver. Participe do nosso canal de voz com sugestões também 9711 1313. Mais informações, logo mais notícias da redação e ao meio-dia e 45, no Bande Cidade, primeira edição. Bom dia pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho